Olá, meus amores! Estou chegando hoje e, claro, trazendo para vocês mais um conteúdo maravilhoso, aquele conteúdo de cesta, para você passar sua cesta aí, para você que vai ficar em casa. Claro, você que vai sair, você não vai me assistir no meio do seu rolê, vai curtir o seu rolê. Afinal de contas, não é todo dia que a gente que é pobre, pode estar saindo aí um pouquinho, curtindo, tomando uma birritinha e também comendo um petisco, não é mesmo? Mas se você que ficou em casa, faz sua pipoquinha, senta, porque ainda tem chance de você ganhar R$30,00 no PIX, junto comigo aqui. No caso, essa semana, já vou adiantar para vocês, que são R$60,00 no PIX. Gente, ninguém acertou a dinâmica essa semana, passaram muito, muito, muito perto, mas, infelizmente, não acertaram, não tiveram aquela, sabe, aquela indicação do universo. Não conseguiram ter aquela, sabe, aquele sussurro aqui no ouvido e mandar ali, aquele palpite certeiro. Passaram bem na mosca, bateram na trave. Então, dá chance ainda de vocês, que estão me assistindo agora, ganharem R$60,00 no PIX nessa semana que vem agora. Então, vamos lá no meu Instagram, procura a foto oficial e comenta muito. E, claro, marca alguém nos comentários. Gente, vamos começar esse vídeo? Vamos começar esse vídeo? Olha, é bem delirante chamando as pessoas que nem tem ninguém aqui do lado. Mas, enfim, roda a vinheta. Eita, então, pra gente começar, vamos dar entrada nesse tema. Tema bacana, um tema bem complexo. Vocês sabem que eu tô trazendo temas aqui complexíssimos. Já quero pedir desculpa a vocês se vocês conseguirem ouvir algum batuque de fundo. Tá rolando um ensaio de alguma coisa. E eu poderia esperar pra gravar? Não poderia. Eu tenho um cronograma pra entregar, a gravação tem que ser feita hoje, a edição tem que ser feita amanhã, o vídeo tem que sair na sexta. Então, não dá pra eu esperar o batuque passar, os barulhos acabarem, enfim. Se vocês estiverem ouvindo, vou tentar diminuir o máximo na edição. Mas, se vocês estiverem ouvindo, mil perdões. Gente, o tema pra hoje, por que nos encolhemos tanto pra caber em lugares e situações que claramente não são para nós? Ah, Jardel, eu não me encolho. Você encolhe sim. Tá? Você se encolhe sim. Você se minimiza pra caber em situações. E eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. E no final desse vídeo, provavelmente, você vai falar assim, Poxa, Jardel, realmente, eu acabei me encolhendo, eu acabei deixando de lado as coisas que eu queria pra eu caber em tal determinada situação. Então, eu quero que você, agora, no começo desse vídeo, se você acha que você não se encolhe, que você não se minimiza pra caber em situações, deixa aqui nos comentários. Jardel, eu não me encolho. Porque eu quero que lá no final do vídeo, se você mudar a sua perspectiva, se você mudar a sua ideia, você volte nos comentários e fala, eu mordi a minha língua. Porque, realmente, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, eu acabei me moldando pra caber em determinado local. Então, gente, vem comigo. Esse é mais um Modo Prosa pra vocês. Daqui a pouquinho, a gente começa a gravação do nosso Papo ProsaCast. Eu acho que vai ser maravilhosa essa nova temporada. Espero que vocês curtam tanto quanto eu. Estou curtindo fazer essa temporada de Modo Prosa. Vou falar pra vocês que talvez seja uma das melhores temporadas que eu já fiz. Não sei se é porque eu tô com a minha mente totalmente no lugar. Não sei se é porque os temas têm muito a ver com coisas que eu tenho vivenciado. Mas, enfim. Vamos embora pro vídeo? Então, vem comigo. Gente, o que eu posso falar pra vocês? Às vezes, baixamos tanto a régua de exigência que temos pra caber em relações e situações que não nos apetecem. O que significa, Jardel? Presta atenção. No decorrer da vida, meu amor, meus amores, o que que acontece? Você chegou com um nível altíssimo. Você chegou, eu quero isso pra minha vida. Eu quero uma pessoa assim, que me trate assim, que se vista assim, que seja fisicamente assim. E com o tempo, a gente percebe que a gente não vai conseguir exatamente aquela pessoa dos nossos sonhos. Afinal de contas, aquele príncipe encantado, aquela princesa que a gente idealiza, muitas vezes não existe. Então, você começa a baixar a régua. Tá? Não precisa ser uma pessoa, vamos supor, né? Que você é uma mulher, você tá procurando um rapaz 1,80m, com cabelos claros, olhos claros. Aí você vai falar, tá, tá difícil achar esse padrão aqui. Não precisa ter cabelos claros. Já baixou a sua régua. Não precisa ter olhos claros. Já baixou a sua régua. Não precisa ter 1,80m. Já baixou ainda mais a sua régua. Então, você consegue perceber? Às vezes, você coloca como se você estivesse diminuindo o seu nível de exigência, mas, na verdade, você está se diminuindo pra caber num local aonde você realmente não quer estar. Só que, pra vivenciar as coisas, às vezes, sim, é necessário que você reduza o seu grau de exigência. Então, Jardel, isso é ruim? Depende. Se você não estiver se anulando, se você não estiver se apagando pra isso, ótimo. Porque, às vezes, realmente você tem que entender que você não vai trabalhar, você não trabalha com expectativas reais. Aí, eu quero uma pessoa com dois metros, que seja milionário, que venha voando no foguete. Porra, você não vai achar. Não adianta, não adianta você ficar procurando, porque, às vezes, você tem que botar uma meta realista. Às vezes, você tem que pensar, tá, eu quero uma pessoa que tenha dentes. E é isso aí, sabe, vai ser o máximo que você vai conseguir mesmo. Ou uma pessoa que tenha cabelo, e, mesmo assim, costuma perder o cabelo depois. Então, às vezes, nem o cabelo é uma coisa que vai durar pra sempre. Gente, é extremamente necessário que vocês se conheçam. Percebe como é que os vídeos aqui do canal têm trazido uma forma de pensamento linear? Porque, quando eu falei da solitude lá atrás, e da importância de você se conhecer, quando você chega aqui, pra eu te perguntar se você não tem se diminuído e se minimizado pra caber em locais e lugares que você realmente não queria estar, é por isso, se você se conhece, você sabe aquilo que você quer, você sabe aquilo que você merece, e esse merecimento te coloca num lugar muito bacana. Gente, o tema, ele vai ser bem compridinho, eu acho, eu vou tentar acelerar ele da melhor forma, percebi que vocês têm aceitado um pouco melhor os vídeos mais curtos. Vou tentar manter esse vídeo aqui com no máximo 30 minutos, não prometo. Vou tentar. Antes da gente dar continuidade ao tema, deixa eu chamar um pouquinho sobre a dinâmica da semana passada, no caso, que dessa semana não tem porque vocês não ganharam. Olha aí. Eu perguntei pra vocês na semana passada quantas balas macias, especificamente de maçã verde. Green Apple. Seria a tradução literal, não sei se é a tradução oficial, mas eu quero saber de vocês, eu já tenho a resposta. Tenho a resposta, no final desse vídeo vocês vão ter uma dica pra quem ficar até o final aí, vou soltar bem no finalzinho. Eu poderia soltar antes, poderia, mas eu quero que vocês assistam. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo, dá uma forçinha aqui pro canal, deixa o seu like aqui embaixo, deixa um comentário também, pode ser sobre qualquer coisa, ajuda muito a gente voltar com o engajamento. Gente, não tenho muito o que falar, já falei na semana passada, são balas macias de maçã verde e eu quero saber de vocês, que estão aí na casa de vocês, sentadinhos nesse momento, às vezes você está num bar, levou o seu celular, está assistindo o vídeo, eu quero saber de vocês, se você vai ter condição de mandar o seu palpite, aquele palpite certeiro, que eu sei que você tem uma intuição aí que já deu aquele estalo e falou, tem tantos, tem tantas balas macias naquele recipiente e é com você que eu estou falando, espera o seu palpite lá no nosso Instagram que está passando aqui embaixo, arroba modo underline prosa, fiquei um pouquinho perdido agora aqui porque eu estava pensando também no nosso X, não me segue no X, dá um pulinho lá, arroba modo prosa, tudo junto, Facebook, Instagram, X, a gente tem várias redes aí, você pode estar seguindo na que for melhor conveniência pra você, só que sim, essa dinâmica está rolando somente lá no Instagram, e eu vou falar pra vocês, você que está me assistindo agora, eu estou quase querendo trazer essa dinâmica pra cá, pro YouTube, por quê? Porque o intuito é que as pessoas venham aqui, assistam ao vídeo, peguem a dica, vão pra o Instagram, fazer ali, dar o seu palpite e tentar ganhar, o que está acontecendo é que muita gente está indo só na onda de ficar lançando o palpite, sem assistir o vídeo mesmo, né, e eu preciso dessa troca, eu preciso que vocês assistam o vídeo completo, pra que dê um engajamento aqui também no canal, então talvez, talvez, vou esperar aqui, vou tentar ver como é que vai ficar esse primeiro mês de modo prosa, porque se os vídeos não continuarem não engajando da forma que eu imagino, eu vou trazer a dinâmica pra cá, porque aí o pessoal vai ter que vir pro YouTube fazer os comentários aqui, né, automaticamente vai ter que abrir o vídeo, vai me render as minhas views que eu estou precisando voltar aí a monetizar pesado aqui nesse canal também, porque nem só de beleza vive o homem, eu também preciso viver com dinheirinho, tá joia? Então me dá esse apoio, curta, comente, compartilhe sempre, comenta, gente, qualquer coisa, manda um foguinho, Jardão, você está tão bonito, você está tão gostoso, você está tão vegano, sim, eu sei, eu, em que loucura, aceito muito esses elogios de vocês, tá? Vamos dar continuidade ao vídeo então, agora que eu já falei um pouquinho da nossa dinâmica da semana, pois é, da semana passada porque vocês estão péssimos pra ganhar. Então assim, uma vez que a gente começa a baixar essa régua, né, a gente se torna um pouco menos exigente, a realidade é essa, sabe? Aquilo que muitas vezes era uma prioridade pra mim, eu preciso de uma pessoa que tem um emprego e ganha 5 mil, aí você conhece uma pessoa que ela é bacana com você, super educada, super... Aí você fala, tá, tudo bem ela ganhar 2 mil, 1.500 reais, tudo bem ela ser desempregada também, vou bancar ela, sabe? Então, você vai baixando a régua e você vai se colocando em posições aonde você realmente não esperava. Então, às vezes a pessoa, ela é um pouco chata, ela é um pouco metódica, mas aí vem a pergunta, será que nós somos exigentes demais com as coisas? ou será que simplesmente sabemos o que queremos e o que merecemos e não aceitamos menos que isso? Porque tem gente que não dá o braço a torcer, tá? Eu quero uma tarretinta de cabelos cacheados e de 1,90m que seja sambista, que seja passista, que seja exorcista. Tá querendo muita coisa? Tá querendo muita coisa. você vai achar? Provavelmente não. Mas, tem gente que não vai baixar essa régua, sabe? Vai viver uma vida inteira ficando com outras pessoas, mas não vai se apegar amorosamente, por quê? Porque ela tem uma visão clara daquilo que ela quer do lado dela pra vida dela e ela não vai aceitar menos que isso. Então, chegou uma mulher que é quase tudo isso, ela é preta, ela é retinta, ela tem cabelos castanhos, não é passista, não vou querer. porque tá ali na minha pré-definição. Ela tem que ser passista, tem que ser sambista. E, gente, isso é errado? Nesse caso, eu acho que é. Porque, às vezes, você fica travado daquela ideia que você tem e se você não permite que ela seja minimamente mutável, você torna essa ideia completamente irreal e você joga nas costas da outra pessoa uma responsabilidade de talvez ela querer te entregar tudo aquilo que você quer porque ela tem medo de você largar ela caso ela não atinja tudo aquilo que você busca nela. Consegue perceber como é que é muito zoado esse fator? Então, assim, é de extrema necessidade que você, primeiramente, se conheça para que você não se coloque numa posição de tá, eu quero isso tudo, eu preciso disso tudo e eu só vou ser feliz se eu conseguir isso tudo. Você vai ser feliz se você não conseguir nem metade disso, só que a sua mente vai te dizer que muitas vezes que não. Então, você ficar buscando uma meta irreal durante toda a sua vida só vai, infelizmente, afetar negativamente a sua própria vida. Vamos continuar, vamos pegar esse pensamento e a gente vai seguindo. Eu coloco tudo em tópicos aqui para ficar mais fácil e o terceiro tópico é quando você começa a se reduzir para caber, você acaba se menosprezando e se desvalidando. claro que algumas pessoas também trabalham com expectativa irreal sobre aquilo que elas mesmas buscam. Vamos lá, é isso que eu estou falando para vocês, você vai, tá, eu não quero uma pessoa que seja calva, mas aí eu conheci uma pessoa muito bacana e ela é calva e eu falei, tá, tudo bem ela ser calva e daqui a pouco, ah, tudo bem ela ser agressiva, ah, tudo bem ela não ser uma pessoa que me ajuda nos afazeres domésticos, tudo, esse tudo bem, gente, não é porque você é uma pessoa que é capaz de mudar um pouco a sua opinião, você é uma pessoa flexível com aquilo que você busca que você precisa aceitar qualquer lixeira, tá, olha, ei, 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 levanta sua cabeça, olha para cá, você não é lixeira de ninguém, você não precisa aceitar o lixo, o excremento, a imundice de ninguém na sua vida, tá, primeiramente, você é um ser fantástico, ah, já deu, eu não presto, foda-se você, tá, estou tentando te ajudar aqui também, você é fantástica, mesmo não prestando, enfim, né, finge que você é fantástica pelo menos por um minuto, mesmo que você não preste, você é um ser fantástico, um ser de luz, um ser iluminado, e você merece, ah, é tudo aquilo? Às vezes nem tudo, mas você merece respeito, você merece uma pessoa do seu lado que te, sabe, que te ame, que seja carinhoso com você, carinhosa com você, e se você deixar de botar isso como uma meta, infelizmente, você vai ser massacrada, humilhada, você vai ser jogada de ladeira abaixo na vida, tem coisas que você não pode abrir mão, sabe, ah, Jardel, tá faltando um dente, coloca um dente, ah, tá sem cabelo, faz um implante, agora essa pessoa não presta, sei lá, não tem caráter, não tem como mudar, tá, então o que eu quero que vocês entendam é, tá tudo bem, você se diminuir, se você vai entrar num lugar saudável, tá, ah, eu queria uma pessoa com 10 milhões, ele tem 1 milhão, ótimo, que vocês dois juntos conquistem o que está faltando aí pra vocês em questão monetária, o que você não pode é se colocar numa posição aonde você sai completamente desfavorável, ah, eu queria que ele tivesse, é, amor por mim, ah, eu não tenho, porra, então você está fazendo o que nessa relação? Corre, só corre, sabe, não para mais, e eu falo isso porque assim, é muito zoado, porque eu trago uma reflexão muitas vezes pra vocês, e às vezes eu mesmo caio em ciladas, mesmo depois de ter trazido já a reflexão, e depois eu olho o vídeo e falo assim, caralho, Jardel, você mesmo deu uma dica e você mesmo caiu no buraco, e isso é muito engraçado, porque, recentemente, eu fui fazer uma pesquisa sobre fungicida pra orquídeas, e eu entrei num site, e o vídeo era meu, você consegue entender o nível da loucura que é que eu fui assistir um vídeo sobre fungicida, e o próprio vídeo era meu, então, sabe, às vezes você vai ter uma ideia maravilhosa, você vai ter um pensamento fantástico, você vai ter um insight top, hoje, e amanhã você vai perceber que você não levou aquele próprio pensamento seu pra vida, e tá tudo bem, o importante é você ter essa convicção de que você vai chegar em algum momento da sua vida e vai falar, caralho, eu pensei isso, eu pensei aquilo, eu pensei isso outro, e faz sentido, absorve, o que você não pode deixar de fazer é passar a vida inteira sem absorver nada que presta, porque você é uma pessoa sábia, apesar de tudo, eu sei que você às vezes não sabe fazer uma conta básica de matemática, você se sente um inútil, mas olha aí, você tem uns insights bacanas, então, gente, se você começa a te desvalidar, sabe, eu queria, mas nem queria tanto assim, eu precisava ter o amor da pessoa, mas nem tanto assim, você vai cair no mais profundo buraco, é assim que começam os relacionamentos abusivos, tá, então, você vai cair num limbo, aonde muitas vezes você vai futuramente, talvez, ser traída, e em vez de você só simplesmente fugir, você vai ficar, sabe por quê? Porque, ah, eu fui traída, mas eu também não fiz isso, ah, eu também não fiz aquilo, você se coloca numa posição aonde você ainda se culpa por uma merda que a outra pessoa fez, sabe por quê? Porque você foi se reduzindo tanto, foi se minimizando tanto para caber na vida de outra pessoa, com medo dela desistir, você foi se diminuindo para poder se moldar à realidade alheia, e às vezes a realidade alheia é pequena e não te cabe, tá, às vezes a realidade alheia é medíocre e não vai te caber, ela não te apetece, e está tudo bem, você não é obrigado a se diminuir para caber na realidade medíocre de ninguém, você não é obrigado, obrigada a se diminuir para caber na falta de afeto de ninguém, ah, é porque você é muito intenso, não, você que é raso, eu preciso de uma relação profunda, e se você não é profundo o suficiente, beijo para você, sabe, as pessoas colocam como se intensidade e profundidade fossem um problema, intensidade e profundidade só é problema para quem é raso, se você é uma pessoa profunda, uma pessoa que sabe exatamente o que quer, você se joga de cabeça, meu bem, e as pessoas vão colocar na sua mente que não, que você está errado, que você tem que ir devagar, ah, é porque você não teve cautela, ah, é porque você, não, eu fui quem eu fui, eu sou quem eu sou, eu sou intenso da forma que eu sempre fui, se a pessoa não suporta intensidade, aí não é problema meu, eu não devo diminuir a minha intensidade para caber na vida de ninguém, repete comigo, eu não devo reduzir a minha intensidade para caber na vida de ninguém, não, e eu vou pular de cabeça quantas vezes forem necessárias, porque eu sou intenso e você é uma pessoa rasa, porque a partir do momento que você se joga em outra pessoa e ela está decidida, por mais que às vezes ela esteja perplexa, ela esteja com medo, ela vai se permitir, ela vai se abrir ao novo, porque ela sabe o que ela quer, quando a pessoa não sabe o que ela quer, que ela fica naquele vai e vem, ela se tranca, e isso torna uma relação extremamente rasa, e se você não quer, você não precisa passar por isso, como diria a Ariana Grande, thank you, next, muito obrigado, mas que venha o próximo, tem muita gente disponível, tem muita gente disposta a ser profunda, para ser intensa, recentemente, numa conversa, uma pessoa falou comigo assim, você é muito intenso, eu falei, porra, mas eu estou te falando a mesma coisa há quatro anos, não são quatro dias, não são quatro meses, você está entendendo? Então a intensidade, ela nunca vai ser recíproca, tem gente que vai chegar a 200 quilômetros, tem gente que vai estar andando a 20, tem gente que vai estar parado, no mesmo lugar, então se você for esperar todo mundo estar na mesma vibe, na mesma vibração, não vai acontecer muita coisa, e eu não posso ficar esperando, você pode? Ah, então hoje é problema certo, eu, hein? Então vamos continuar, gente, que o texto está ficando longo, então, claro que algumas pessoas trabalham com a expectativa irreal, isso aqui é óbvio, já falei para vocês, tem gente que quer uma pessoa, meu marido vai ter que ser rico, loiro, branco, transparente, translúcido, e vai ter que ter 200 milhões de reais, não vai, não vai, ah, eu consegui achar, a gente é ótimo, você é sortuda, você deu um palpite certeiro, você ganhou na Mega Sena, agora, muitas das vezes, isso aqui não é um padrão real, então não adianta você querer almejar e atingir aquilo que é irreal, você vai acabar se frustrando por não estar conseguindo ter uma evolução na área que você esperava, porque infelizmente você quer algo irreal, é igual a pessoa que entra na dieta e pensa, esse mês eu vou perder 30 quilos, não vai não, meu amor, vai perder 5, e olhe lá, tá, tem mês que só 4, dica pra vocês, me segue nas redes que eu tô contando um pouquinho mais sobre a minha perda de peso, então, eu acho extremamente necessário que a pessoa diga, eu mereço, eu não aceito menos que isso, claro, que de forma saudável, quando eu falo que você merece, você não aceita menos que isso, é com coisas que não são mutáveis, gente, que não são, colocadas na balança, que não podem ser pesadas, que não podem ser medidas, que são coisas básicas em qualquer relação, seja afetiva ou de amizade, tá, que é respeito, que é não agressão, sabe, que é um afeto mútuo, isso aqui você não tem como dizer, isso aqui é não, não vou aceitar menos que isso, ah, porque eu te amo, mas eu quero ter mais 3, se você é uma pessoa que quer ter um relacionamento aberto, ótimo, agora se você não quer, você não tem que se encaixar nesse tipo de relacionamentos somente por conveniência do seu parceiro ou da sua parceira, tá, ah, já dá, porque eu vou perder ele, quem tá perdendo ele, tá, porque a partir do momento que a pessoa, ela não respeita a sua vontade, ela te força a algo, meu amor, já acabou ali, só sai, sai vazado, sai correndo, sai atropelando o planeta, essa régua é de extrema necessidade, afinal, se você se força a caber em um lugar, você tende futuramente a ficar infeliz com o lugar que você acabou se colocando, por quê? Lá atrás, na sua mente, na adolescência, na infância, você tinha já uma visão do que você procurava, daquilo que você buscava, daquilo que você almejava na sua vida adulta, e você vai diminuindo, né, então, ah, eu queria morar numa casa com três quartos, aí você aceita uma casa com dois quartos, uma casa com um quarto, uma kitnet, um loft, um lugar debaixo da ponte, porque às vezes a gente não consegue mesmo sustentar a vida adulta, e tá tudo bem, tá, às vezes vai dar tudo errado mesmo, e vai desandar bastante, mas, gente, começou a dar muito errado, você tem a possibilidade de voltar pra casa dos pais, do parente, volta, não cai em situação de rua, não, volta, refaz o cálculo, refaz a rota, e vai de novo, tenta a vida de novo, tá, uma dica pra vocês, tem gente que fica ali tentando, 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 até os 45, aí termina sem dinheiro, termina sem casa, termina, pelo amor de Deus, não, tá, então, uma diquinha pra vocês, então, quando a gente fala, né, essa régua, ela é colocada, e ela, agora, ela tem um marco, eu não aceito menos do que aqui, e isso, gente, não é você ser uma pessoa chata, não é você ser uma pessoa exigente, é você ser uma pessoa que você não vai aceitar simplesmente menos do que aquilo que você merece, tá, não tem como, porque se você começa a aceitar menos do que você merece como ser humano, você vai cair num limbo de falta de amor próprio, porque se você aceita menos do que você merece, você não tem amor próprio, sabe, uma questão muito clara é quando você começa a sair com a pessoa, e a pessoa, ela te trai, ou ela tem outras pessoas ali, sabe, e você fica assim, não, tá bem, ela tá comigo três vezes na semana, é melhor que nada, porra, você não precisa de uma pessoa que esteja com você três vezes na semana, você precisa de uma pessoa que esteja com você todos os dias da semana se é isso que você quer, e se você quer isso, tá, tudo bem, você não tem que aceitar menos, ah, mas eu gosto dele, mas ele não gosta de você da mesma forma, então, deixa essa energia seguir e procura a próxima, e batido no microfone, procure a próxima energia, porque se você não colocar um ponto final, se você não findar algumas energias, infelizmente, você não vai conseguir abrir o universo pra que chegue a energia nova de uma pessoa bacana na sua vida também, e eu entrei sim no papo de energia porque eu acredito e eu gosto, eu hein, vamos lá, então assim, é muito comum as pessoas aceitarem menos, principalmente em relações amorosas, em relação de amizade, sim, e o que que acontece, reflexo do passado vem a todo momento, eu vou falar pra vocês de uma questão minha, eu, Jardel, bem pequenininho, bem criança, eu sempre fui uma criança muito isolada, morava em fazenda, gordo, preto, bissexual, no momento eu não sabia, então assim, o meu momento de escola foi um momento extremamente difícil, extremamente solitário, até por volta dos 11 anos, quando eu tive, assim, meu primeiro amigo de verdade, sabe, na escola que eu falei, caramba, inclusive amigo meu até hoje, a gente conversa muito, né, me ligou antes desse vídeo, não pude atender, depois eu devo retornar, e assim, é uma questão muito estranha, porque relações amorosas, eu fui desenvolvendo mais velho, então, consegui criar um padrão de relação amorosa, só que as minhas relações de amizade, como foram muito tardias, né, as pessoas tinham amigos já com 7 ou 8 anos, e a minha só veio surgir ali quase com 12, e por muito tempo, só tive esse amigo, né, bem depois eu fui ter uma amiga também, pessoas que eu considero amigos mesmo, sabe, se eu for botar amizade, vai ter 3, 2 tem vezes, e o que que acontece, com esse tipo de comportamento, essa dificuldade em fazer amigos, eu me tornei uma pessoa muito seletiva em questão de amizade, vim conversar com essa, vim trazer essa relação, né, e essa questão das amizades na minha terapia, e eu realmente sentia um bloqueio em questão de criar novos amigos, porque eu coloquei uma régua muito alta do que eu considero amigos, e as pessoas não conseguiam atingir essa régua, e o que que aconteceu, eu fui baixando a régua, pior merda que eu fiz na minha vida, o pior erro que eu cometi no ano passado, por que, Jaquiel, porque eu tomei tanto ferro, e foi recente, tá, foram semanas de sofrimento, vou nem contar para vocês, deixa na mente de vocês aí, mas foi assim, ferro atrás de ferro, aí eu pensei, caralho, eu baixei essa régua para que nessa porra, subi a régua de novo, não quero mais régua baixa não, eu hein, então assim, acredito que dos principais fatores, né, que levam a pessoa a baixar essa régua, é o fator de estarmos acostumados e aceitarmos menos, o que que acontece, você vem aceitando menos, hoje um pouquinho, amanhã você aceita menos, um pouquinho, com o tempo, o que era uma exceção, se torna um novo padrão, e isso é uma questão muito séria, o que que acontece, você vive o padrão durante tanto tempo, que aquilo que era para ser uma exceção, se tornou um novo padrão, e com o tempo, a gente tende a esquecer, que aquilo ali foi uma vez uma exceção, então esse aqui é o meu novo padrão, e às vezes você ainda vai baixar ainda mais aquele padrão, porque o que já estava ruim, aí você conhece uma pessoa que ainda é pior, e você fala, vou baixar um pouquinho mais a régua para essa pessoa passar, quando você vai ver, meu amor, você está aceitando o que, um bandido, você está aceitando uma pessoa psicopata dentro da sua casa, porque você baixou tanta régua, daqui a pouco você está sendo morto, você está ficando doido, não dá para ficar baixando a régua para qualquer coisa, então vamos lá, se você precisa se desdobrar em 10, para estar com alguém, se você precisa constantemente fazer esforço, para manter a relação, será que está sendo uma relação saudável, será que você realmente não se reduziu, não se minimizou, e eu quero saber de vocês que estão aqui desde o começo do vídeo, coloca aqui embaixo, depois de tudo que eu falei, você realmente acredita que você não tem se reduzido, se minimizado, para acabar em relações, e eu falo isso em relações familiares, porque às vezes você vai deixar de falar, vai deixar de contar, vai deixar de se expressar, para não gerar um atrito, você está se minimizando, às vezes, numa relação de amizade, você não vai falar, porque você não quer magoar, você vai deixar de dar um conselho, de dar uma palavra, porque você sabe que a pessoa não vai receber da forma que você espera que ela receba, mais uma vez, você está se minimizando, e às vezes, mesmo em um relacionamento amoroso, você deixa de ser quem você é, para caber no lugar que o outro quer, então, às vezes, você pega pessoas que são, adoram festa, adoram sair, adoram balada, e começam a namorar, ai meu namorado não gosta de ir na festa, você está mais uma vez se reduzindo, se minimizando, para caber, e eu falo isso em questão a várias coisas, às vezes, você conhece uma pessoa que é de outra religião, você acaba suprimindo, abafando a sua, às vezes, você conhece uma pessoa que é de outro, sei lá, estado, e você acaba minimizando a sua cultura, minimizando o seu sotaque, a gente está constantemente se podando para caber no jardim de outra pessoa, porra, faça florescer o seu próprio jardim, você não precisa se podar, se o jardim do outro não te cabe, ótimo, vai florescer em outro lugar, eu acho que essa é a melhor frase que eu poderia deixar para vocês hoje, e eu não vou alongar muito esse vídeo, está aumentando muito o som aqui da bateria tocando, eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre a nossa dinâmica da semana que está rolando lá no nosso Instagram, se você não me segue no Instagram, arroba modo underline prosa, e me segue também lá no antigo Twitter, o nosso ex arroba modo prosa, estou aguardando vocês, quero saber de vocês, quantas balas macias, especificamente, de maçã verde a gente tem aqui no nosso recipiente, eu já tenho a resposta, infelizmente, ninguém ganhou essa semana, espero que semana que vem vocês sejam capazes de estar ganhando, está aqui, o número está aqui, estou pronto para dar para vocês R$60,00 no Pix, acertou, o Pix chega na hora para você, tá joia? Aguardo vocês lá, deixa aqui embaixo nos comentários, e eu vou dar uma dica para vocês, vou dar uma dica porque eu coloquei que era menor que R$500,00 no último vídeo, e vocês querem uma dica nova, vocês gostam de uma dica nova, vou diminuir essa quantidade aqui, a mesma dica de semana passada, semana retrasada que eu dei para vocês, o número, gente, é maior que R$50,00, anota aí, maior que R$50,00, e menor que R$300,00, então, essa dica é para vocês matarem essa semana, essa dinâmica, espero que vocês comentem muito lá no Instagram, ajuda ali a engajar, sabe, ah, estou vendo o seu story, dá um likezinho ali, não custa nada, me ajuda demais, sabe, o Instagram, ele reconhece que vocês estão gostando do meu conteúdo, entrega para mais pessoas, estou sempre postando Reels, dá um apoio lá também, aqui no YouTube, dá um pulinho na aba comunidade, deixa um like lá nas publicações, deixa um comentário bacana, gente, comenta qualquer coisa, nem que seja um foguinho, nem que seja um coração, ajuda muito, principalmente nas primeiras horas depois que o vídeo sai, se nas primeiras horas o vídeo, ele tem um aumento de visualizações, o YouTube entende que ele está bombando, que o pessoal está gostando e ele entrega, nós somos 17.017 inscritos nesse canal, especificamente, eu olhei agora à tarde, 17.017, número cabalístico, se significa alguma coisa esse número, eu não sei, só que o que eu preciso saber é que vocês estão acompanhando e que vocês deixem aqui embaixo um comentário e o seu like. Ah, gente, eu não gostei do vídeo, não gostei do novo formato, gosto de quando você fala de plantas, o Modo Prosa, gente, ele é um canal com programas, Modo Prosa é o nome do canal, mas também é o nome de um programa, que é esse programa que eu trago uma conversa muito franca e muito direta com vocês, Ecopoint é o nosso programa sobre plantas, vai ser gravado, estou correndo aqui com outro tempo para fazer a reforma do orquidário e eu acho que vai ser muito bacana eu trazer um conteúdo quase do zero para vocês, porque eu já falei para vocês que eu perdi muita planta, não consegui entregar um cuidado com o meu orquidário que eu queria entregar nos últimos anos, então assim, vai ser muito bom, vai ter muito conteúdo, mas eu preciso do apoio de vocês junto comigo aqui e é dando o seu like, é curtindo, é comentando que vocês conseguem estar me ajudando e ainda mais compartilhando, eu sei que vocês tem muitos grupos de orquídeas no Instagram, tem muitos grupos de orquídeas no Facebook, no WhatsApp, pega um vídeo meu aqui, joga lá, fala aqui, o ex-garoto do blog vai trazer aí no canal Modo Prosa conteúdo sobre orquídeas sim, e vamos lá assistir, vamos lá dar um apoio, tá joia? Gente, beijo para vocês, espero que realmente vocês não se minimizem para caber aonde, sabe, não apetece a você, não é do seu merecimento, claro que às vezes você vê uma meta irreal, vale a pena você dar uma diminuída nessa régua para que você seja feliz, para que você consiga encontrar uma pessoa bacana na sua vida, só que se você tiver que tirar algo que seja crucial para que você caiba, não vale a pena e aí não vale a pena